1, 2, 3, 4 Eu sei que muitas pedras vão rolar no meu caminho As pedras vão rolar Sonhos e fantasmas como histórias em quadrinhos Também vão passar Mas eu só acredito no que eu posso ver Eu perdi o medo do anoitecer Vou sair pela cidade pra te procurar E a lua vai me namorar Vou gritar seu nome na escuridão Juliana Eu não sinto frio, eu não vejo ninguém Eu sou mais uma solidão Longe dos seus olhos o meu coração Te chama Juliana Juliana Já é tarde e o meu grito acorda a madrugada Que não tem mais fim Não tem Não sei do meu destino Hoje eu não tenho nada E nem dó de mim E tudo que eu preciso é encontrar vocês Geral Eu só acredito no que eu posso ver Eu só acredito no que eu posso ver Vou sair pela cidade pra te procurar Eu só acredito no que eu posso ver Eu só acredito no que eu posso ver Juliana NANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANANAN Eu gosto disso!